Em primeiro lugar, gostaria de dizer que recebi do coordenador do comitê gestor do programa Luz para Todos em Mato Grosso, doutor Gustavo Vasconcelos, um pequeno relatório sobre o programa Luz para Todos em Mato Grosso. E o doutor Gustavo Vasconcelos, neste relato, nos passou importantes informações a respeito de novas ligações do programa Luz para Todos em meu Mato Grosso. Ontem, senhores e senhoras, principalmente a população de Mato Grosso que está me ouvindo, dia 10 de junho, atingimos a aprovação de mais, na reunião do comitê, de mais 29 mil novas ligações após a primeira e segunda revisão do programa. É bom lembrar, senhores e senhoras, que este programa tem o objetivo de levar energia a a todas as localidades de nosso país. Tem a finalidade de atingir todas as residências, especialmente as na área rural, por mais longínquas que possam estar. E isso está sendo uma realidade bem concreta em Mato Grosso. É um programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com a participação da Eletrobras e de suas empresas controladas. A ligação da energia elétrica até os domicílios é gratuita. Sabemos, senhoras e senhores, que este programa, logo no início do governo do presidente Lula, o Ministério de Minas e Energia, sob o comando da então ministro Dilma Rousseff, que estudou, pensou e elaborou o programa Luiz para Todos. É bom a gente lembrar sempre, porque por mais que faça pouco tempo, seis, sete anos, porque o programa não saiu logo no primeiro dia de governo, ele foi estudado, foi uma determinação de governo, é um programa, é o maior programa, eu diria que social, que se tem notícias do mundo. Tamanho o número de pessoas que ele atinge. Eu só posso falar...